Nos tradicionais sábados, dia D, o comércio de tubarão fica aberto até às 5 horas da tarde. Esse horário estendido permite que os consumidores tenham mais tempo para ir às compras. No último sábado, não foi diferente. Aos poucos, os clientes iam chegando. Além disso, no mesmo horário do comércio, a Câmara de Dirigentes Logistas, em parceria com uma empresa de reciclagem de eletroeletrônicos, realiza uma coleta consciente daqueles equipamentos que não servem mais. Qualquer pessoa, não tem, pode ser empresa, pessoa comum, pode trazer, a gente recebe, vai ser dado o ensino correto para esse tipo de material. Em Laguna, ocorreu a sexta edição do sábado legal. Além de também poder descartar lixo eletrônico, a população teve atividades recreativas e serviços de saúde, como medir a pressão e realizar o teste de glicemia. O comércio também ficou aberto até mais tarde, possibilitando para aqueles que não têm tempo durante a semana possam aproveitar e ir às compras. Quem trabalha, quem tem filho, daí não tem tempo durante a semana, durante a semana, no fim de semana é bom. Então, no final de semana, a gente deixa para pagar as contas, dar uma olhada nas vitrines, dar uma gastada no nosso dinheiro, senão também não dá, né? De acordo com o presidente da CDL de Laguna, As lojas estarem abertas até mais tarde, um sábado no mês, têm superado as expectativas. E com bons resultados, cada vez mais lojas estão aderindo ao sábado legal, situação que possibilita mais opções aos consumidores. Até então, poucas lojas participavam do sábado legal. Poucas empresas estendiam o seu horário de funcionamento até as 17 horas. E diante do movimento que se fez, elas viram que é possível fazer algo de diferente e se conseguir, dessa forma, uma oportunidade de negócios que até então não se tinha. Além do sábado legal, o comércio da cidade de Juliana está realizando a primeira edição do Liquida Laguna. As lojas estão com promoções até o próximo sábado. E se estende até o dia 12, que é o próximo sábado da semana seguinte, né? Durante essa semana, as lojas participantes, elas estarão promovendo ações diferenciadas nas questões em ofertas e prazos de pagamento. Então, cada empresa vai ter uma condição extremamente agressiva, uma ou mais, para oferecer aos seus clientes durante essa semana.